No vídeo de hoje, é o primeiro talk show em Maldivas do canal. Deixa um like aí. Eu nem sei se eu sou desconhecido, eu já sou um sonho. Não faça essa loucura. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camila e a Petri, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, é o primeiro talk show em Maldivas do canal. E o nosso primeiro convidado não podia ser diferente. Tinha que ser ele. O famoso, o maravilhoso. Que famoso, maravilhoso. Claudinho. Oi, tudo bem? Maravilhoso, não. Não sabemos. Pessoal, hoje vai ser o primeiro talk show, o Camila e o talk show. Então, já vai deixando muito like. Seu dedo não vai cair se você fizer isso. Vai estar ajudando a gente. Se inscreve aqui embaixo no canal, tem até o final de março a nossa meta de bater 500 inscritos. E bora pro vídeo. Camila e tal que show! Bora lá, Claudinho. Bora aonde? Pra onde nós vamos? Que é o avião. É verdade. Alô. Paulo, o que é? Diga. Eu tô aqui, ó. Dá meu microfone. Eu tô aqui com as perguntas já. A gente vai fazer algumas perguntas. E se vocês quiserem que eu traga outras pessoas aqui pra responder essas perguntas também. E outras também que vocês vão colocar aqui nos comentários. Comenta muito aqui embaixo o nome da pessoa que vocês querem. A primeira pergunta, Claudinho. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho? Nenhum? Eu já sou um sonho? Esse Claudinho é uma figura. Você é meu sonho, Claudinho? Não, meu sonho sou eu mesmo. Nossa, é autoestima? Fala mais alto. Então bora lá. Como você se sente sendo conhecido por milhares e milhares de pessoas? Como é que eu me sinto? Ué, eu me sinto meio estranho, né? Eu nem sei se eu sou um sonho convencido. A única pessoa que me conhece sou eu. Ótima resposta. Próxima pergunta. Conselho pra quem quer ser igual a você, Claudinho. Não faça essa loucura. Não faz isso. Tô muito louco. Isso realmente eu posso compro... Eu também. Próxima pergunta. O que a Meg significa pra você? Ah, um cachorro de quatro patas. Próxima pergunta. Você gosta de cantar? Gosto. A última pergunta que vai deixar todo mundo rival aqui nesse canal. É biscoito ou é bolacha? Bolacha. Perdemos 500 inscritos neste exato momento. Perdeu o quê? Inscritos. As pessoas acham que é biscoito, não bolacha. Biscoito, então pronto. Eu troco? É biscoito. É biscoito. Vou me retirar. Toma. Eu só dei como dei de lá, Claudinho. Eu só dei como dei de saber. Ah, tá bonito o mar hoje. Sabe comigo, né? Tá bom? Deixa um like aí. E eu sei que eu trago essas furadas sem saber. Tá bom, então. Tô morrendo. Agora a Maggie vai falar. Palmas pra ela. Palmas pra ela. Ela merece tudo de bom. Que lindo, cara! O homem atensou, viu? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem muito like. Não esquece de se inscrever no canal, que até o final de março a nossa meta é bater 5 inscritos. Segue a gente lá no Instagram, não é mesmo, Claudinho? Uhum. Segue nós lá. A gente tá postando um monte de coisa legal lá todos os dias, então não percam. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Quebrei meu dente. Quando eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Eu acho que a gente também tem. O nosso quer da cabeça. Ter no fim.